Bom dia, presidente, novamente a todos os vereadores, e eu venho aqui esclarecer que hoje de manhã eu acordei algumas pessoas me perguntando se eu tinha feito alguma denúncia ao promotor sobre a festa do município. Eu quero dizer a toda a juventude de Chorozinho que quando o Eudes Mendes faz uma denúncia, ele mostra, ele assina para o promotor. Então eu quero dizer a todo o povo de Chorozinho que o vereador Eudes Mendes não fez nenhuma denúncia para abarrar a festa do município, porque eu vejo que traz renda para o município, pessoas que teriam barraca para vender e ia ganhar seu dinheiro. Então se é raro em alguma coisa, não venham culpar o vereador Eudes Mendes, porque eu não fiz denúncia nenhuma. Então estão os boatos maldosos no meio da rua dizendo que o vereador fez a denúncia, eu não fiz denúncia. Eu desafio qualquer um ir lá no promotor pegar a denúncia que estão dizendo que eu fiz. Se eu fiz a denúncia, está lá assinado. Eu estou desafiando. Se eu tiver feito essa denúncia e a pessoa provar, eu renuncio o meu cargo. Eu renuncio o meu cargo. Se qualquer um, prefeito, qualquer vereador, qualquer cidadão, provar que eu fiz essa denúncia, eu renuncio o meu cargo. Porque eu não fiz a denúncia. Estão usando isso aí para queimar minha imagem. Mas não vai conseguir, porque o povo sabe que é o vereador Eudes Mendes. O povo sabe. Então, eu quero só agradecer e dizer novamente, se erraram nos documentos, se não mandaram documento para a polícia, se não mandaram para o bombeiro, se não mandaram para as autoridades, a culpa não é do vereador Eudes Mendes. Eu não tenho nada a ver com essa história da festa. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver com denúncia, com impedimento de festa. Eu queria só deixar isso bem claro. Muito obrigado a todos e um bom final de semana.